Música Quem acompanha as tendências da moda nacional, por certo já ouviu falar de Inês Franco, uma das maquilhadoras profissionais mais conhecidas e mais requisitadas em Portugal. A convite da Flor Mar de Chaves, Inês Franco esteve na cidade flaviense. A Flor Mar de Chaves convidou-me e eu achei que era a oportunidade certa para vir cá acima e para não estar a dizer, não se chateiem que eu vou ao norte também assim que puder e então tivemos que agendar isto com muita antecedência para eu conseguir também ter disponibilidade de vir cá acima, porque isto não é assim pertinho, não é? Mas estou a ver que está a ser espetacular, porque esta malta é toda muito gira. Fomos nós os pioneiros em Chaves da Flor Mar em Portugal. A Inês Franco, tendo em conta que é, futebolisticamente falando, o Ronaldo da maquilhagem, é uma das pessoas que nós temos a nível nacional que é do melhor que temos. A maquilhadora de eleição de Cristina Ferreira, bem conhecida dos ecrãs, deixou todos os seus truques e dicas para a maquilhagem ideal. Desde a hidratação da pele e da colocação de base e dos pincéis, à utilização do eyeliner, do rímel e das sombras, Inês Franco fez demonstrações, in loco, do trabalho profissional que desenvolve e pelo qual é reconhecida. E eu dizia, mas aqui o segredo é ela ser simples, é a simplicidade para fazer. A maquilhagem não era simples, era uma maquilhagem carregada. Mas aqui, o que é que pareça sempre fácil de se fazer, e é fácil. Eu gosto de fazer maquilhagens, mesmo que sejam elas que pareçam complicadas, eu gosto de fazer com que elas pareçam simples, e elas são simples. É preciso é de saberem quais é que são as técnicas, qual é que é o truque, para aquilo ser mais simples ainda. O pó, lá está, serve para fixar a maquilhagem. Convém que seja assim um pincel fofinho, mais largo. Muito, muito pouco. As peles, as peles, as peles mais, mais... Velhas. Qual mais velhas? As peles mistas é, quanto menos pó, melhores. Então, nós vamos usar o pó só na zona onde ela brilha, que é aqui, zona T. Gostou do resultado da maquilhagem da Inês Franco? Gostei imenso. Gostei muito do resultado da Inês Franco. É fantástica ela, a maquilhar é muito rápida. Inês, está-se a tornar uma pessoa muito acessível, com uma linguagem bastante acessível, e nós notamos isso através do livro que ela publicou, e as pessoas têm isso em mente, as dicas que ela passa, que são bastante acessíveis. Como já conhecia o trabalho dela, houve muitas das dicas que eu já acompanho no Face, e acabei por já conhecer muito do trabalho dela e das informações que ela deu. Guia Prático da Maquilhagem, assim se chama o livro lançado em 2014, por Inês Franco, e que já vai na quinta edição. O sucesso do seu trabalho levou a Flor Mar a fazer uma parceria com a maquilhadora que fez uma seleção dos seus favoritos da marca italiana. Flor Mar é sinónimo de qualidade, opinião de quem usa os seus produtos. Eu conheci esta marca à volta de um ano, e eu estou fã, e se eu não estivesse fã, eu não teria aceito o convite para escolher os meus favoritos da marca. E portanto, se eu dei a minha cara por eles, é porque eu acredito que eles são realmente bons. Tenho produtos fantásticos, variados, e bom preço. Qualidade de preço, recomendo sim. A marca Flor Mar é uma marca boa, uma marca de referência, é uma marca com muita qualidade e com preço muito económico. E acima de tudo, nós aqui, aquilo que nós queremos, principalmente, é ensinar as mulheres levienses como devem fazer em casa para ganhar dinheiro, acima de tudo, para ficarem bonitas igual e não andarem às vezes noutros sítios só por um dia a ficarem bonitas, porque elas já são, não é? Mas aqui ficam sempre bonitas. A adesão ao workshop de Inês Franco é o exemplo de como as flavienses se preocupam cada vez mais com a sua imagem. Não por uma questão social, mas também de autoestima. E desde 2013, que a Flor Mar de Chaves, a primeira a abrir em Portugal, tem sido o local de eleição para quem procura a qualidade e o conhecimento na área da beleza, e mais concretamente na maquilhagem. Com as lojas que eu tenho, trabalho muito com mulheres, não é? E a Flor Mar vem complementar um bocadinho esse universo, desde a bijutaria, a lingerie, a grá cosmética. E são iniciativas que são muito boas. A cidade precisa disto. A cidade está morta. O comércio está, pelos dias da amagregura. E estas iniciativas acho que são uma mais-valia. A primeira dica que qualquer cliente vem procurar maquiagem, nós aconselhamos, é o cuidado da pele. Primeiro, os cuidados básicos de limpeza de uma pele, de hidratar a pele, e o passo seguinte será a maquiagem, com certeza. Tentamos sensibilizar um bocadinho as nossas clientes da importância de limpar e hidratar bem o rosto, antes de passarmos para a maquilhagem. O cliente que entra na nossa loja é um cliente que gosta de cuidar da sua imagem, é um cliente moderno, um cliente atento, e a Flor Mar tem resposta para qualquer cliente que possa entrar na nossa loja. Procuram uma mudança, principalmente. Procuram conselhos que não sabem nada de maquilhagem e procuram realmente a mudança. E nós temos que apagar a ajudar nesse sentido. Não, elas já são bonitas. Isto, nós fazemos com que elas se conservem bonitas. E depois, Chaves, acho que também merece, e as mulheres de Chaves merecem isso. Flor Mar de Chaves tem sido uma surpresa constante, desde a abertura até o momento atual, e com certeza vai surpreender muito mais, porque notamos que a população de Chaves cada vez gosta de se cuidar, de se arranjar, de estar atenta às tendências, e a prova está por este evento, não é? A marca italiana Flor Mar exporta os seus produtos para mais de 80 países, em quatro continentes, em Portugal. A expansão começou em 2012 e conta já com oito lojas, tendo sido a de Chaves a pioneira. Na rua de Santo António, mesmo no centro da cidade, Flor Mar de Chaves é o espaço de eleição das mulheres, que depois do workshop com Inês Franco, com certeza irão fazer jus à beleza feminina flaviense. Inês Franco, com certeza irão fazer jus à beleza feminina com oito lojas, que depois do workshop com Inês Franco, com certeza irão fazer jus à beleza feminina com oito lojas.